Oi pessoal, tudo bem? Voltei com mais um vídeo e hoje a gente tem resenha de A Química, o novo livro da Stephen Meyer que foi lançado pela editora intrínseca agora no final do ano. Quando você mistura as palavras livro novo e Stephen Meyer, na mesma frase eu absolutamente preciso correr atrás dessa história. Por mais que a história em questão, como A Química, seja um livro de espionagem que eu não consigo imaginar que tenha a ver com a lógica de histórias e romances da Stephen Meyer. Mas eu fiquei bastante surpresa com A Química e já vou contar porquê. O livro conta a história da Juliana Fortes, que é uma garota de mais ou menos 28 anos, pelo que eu pude entender, e ela trabalhava como torturadora para o governo americano. Então várias agências de espionagem cediam e davam os suspeitos de terrorismo, enfim, de ataques contra a segurança nacional pra ela. E ela meio que torturava os caras usando vários componentes químicos e várias coisas não convencionais pra conseguir as informações necessárias pro governo poder agir contra tais ameaças. E a vida dela muda quando a agência pela qual ela trabalhava se volta contra ela por um motivo que ela não sabe exatamente qual foi. Então os colegas de trabalho dela são assassinadas e pra ela conseguir se manter viva, ela precisa fugir o tempo todo, trocar de nome o tempo todo. Até que três anos depois, o antigo chefe dela entra em contato e oferece uma espécie de trégua. Então se ela prestar um último serviço pra ele e conseguir informação sobre uma suposta arma biológica, ela vai ser deixada livre pra viver em paz. Ela recebe um arquivo de informações confidenciais a respeito de um cara, que é o Daniel Beach. Daniel Beach, não Daniel Beach. Ela não fez nada, ela viu. E a missão dela é muito simples. Torturar esse cara pra conseguir as informações sobre a localização de um vírus que vai, enfim, disseminar uma doença muito tensa aí pelos Estados Unidos. Obviamente, nossa querida Juliana não confia nem um pouco nessa agência e resolve agir por medidas próprias. E o que ela descobre é muito pior do que a ameaça inicial que ela achava que ela tinha que combater. E aí, de novo, ela se transforma e várias tretas acontecem. Quando a gente pensa em Stephenie Myers, livros de espionagem não são exatamente o tipo de coisa que vem à cabeça, não é verdade? Mas até então, ficção científica também não era. E ela escreveu The Host, que acabou sendo um dos meus livros preferidos. E não tem nada a ver com Crepúsculo, que foi os primeiros trabalhos dela. Então, quando anunciaram o lançamento de A Química, eu resolvi correr atrás. Porque, assim como The Host, eu fiquei muito curiosa com a premissa. E queria saber o que a Stephenie Myers ia fazer com uma história tão diferente do que ela geralmente está condicionada a contar. Minha primeira impressão, quando eu comecei a leitura de A Química, é que o livro estava muito travado. E que, talvez, por ser uma coisa muito diferente do que ela geralmente costumava escrever, ela demorou bastante para encontrar o tom certo. Então, as primeiras páginas, eu arrisco de ser que até os primeiros capítulos de A Química são muito lentos. Se vocês leram A Hospedeira e se lembram bem, os primeiros capítulos de A Hospedeira também eram bem lentos, bem chatinhos até, mas por excesso de informação. Enquanto em A Química, essa lentidão se dá ao fato de muitas informações serem repetidas e muitas coisas serem desgastadas mesmo ao longo dos primeiros capítulos. Eu acho que para fazer a gente entender o estilo de vida a que a personagem principal está condicionada, a Stephenie Myers acabou pecando pelo excesso. Então, ela acabou repetindo muitas informações e os primeiros capítulos eram muito entravados e eu quase larguei a leitura mais de uma vez. Mas lá pelo quarto capítulo, quando a história da trégua começa a engrenar e a gente vai começando a mergulhar de fato no que vai ser a história de A Química pelo restante da narrativa, começa a correr muito mais rápido e aí começa a ficar muito interessante e de repente você não quer mais parar de ler, exatamente como todos os livros anteriores que ela já escreveu. Dentre todos os livros policiais, barra de espionagem que eu já li, que não foram muitos, mas li alguns, eu acho que A Química não configuraria dentro desse gênero nem como top 10. Ele é um livro relativamente fraco em questões, assim, de conspiração, mas ele tem uma boa história, ele é bem amarrado e não é aquela coisa que você enxerga muito escuro na narrativa, apesar de eles estarem lá. Por certeza, Stephenie Myers obviamente existe um romance e o romance permeia bastante da história, mas ele não é o centro das atenções de tudo. E isso eu achei muito legal. Então a gente tem a Juliana, que pela maior parte do livro responde pelo nome de Alex, que é essa garota super badass, que era a melhor no ramo dela de torturadora. Então ela impõe um respeito muito grande, você vê que as pessoas que trabalhavam com ela têm medo dela, tanto porque estão tentando matar ela e não conseguem. E a Alex, ela é muito independente, muito forte, ela realmente domina aquilo que ela se propõe a fazer e ela não precisa de ninguém pra isso. Então mesmo quando o romance surge, você percebe que ela fica balançada e que existe uma importância daquilo sim, mas ela não vive em função daquilo. Muito pelo contrário, ela se prioriza durante pelo menos 70% do livro. É bem lá pra frente, depois que o romance já tá bem estabelecido e bem desenvolvido, que ela começa a dividir as prioridades dela, a realmente querer planejar uma coisa mais em conjunto e tal. Mas em nenhum momento ela se diminui ou ela se acha menos do que ela é. E eu acho isso uma grande mudança em relação às personagens anteriores da Stephenie Myers, especialmente se a gente for comparar com a Belson. Como eu disse, tem uma narrativa com relação à espionagem e às conspirações que é relativamente simples de acompanhar, o que eu achei válido pelo lado da Stephenie, pensando que isso é um gênero novo pra ela. Então não adiantava muito querer expandir, fazer aquela mega conspiração muito louca, sendo que uma coisa simples seria mais fácil dela manejar. De fato, não é um dos melhores romances policiais de espionagem que eu já li na minha vida, mas eu gostei bastante, é uma leitura que flui muito depois que desengata ali no comecinho. E é muito interessante as relações entre os personagens e as opções que os personagens tomam. Como o título diz, química tem muito a ver também com as coisas e foi legal ver os agradecimentos que rolou uma pesquisa muito grande com relação a elementos, a como fazer, etc. Ela teve uma ajuda de muita gente pra tornar a história bem realista. No todo, não, não é exatamente o livro preferido da Stephenie Meyer, essa posição ainda vai ficar como a hospedeira, mas eu achei uma leitura super válida, super gostosa. Se você gosta do estilo de Stephenie Meyer de narrar as coisas, eu recomendo muito forte a química. Se você curte romances policiais, eu acho que vai lhe dar uma chance. Provavelmente não vai ser o livro que vai mudar a sua vida, mas ele com certeza vai ser uma leitura divertida de tempo. Bom, ficando por aqui hoje, dê aquele like básico se vocês curtiram o vídeo, inscreva-se no canal pra continuar por dentro das novidades, deixem nos comentários quem já leu, quem quer ler, o que vocês esperam ou gostaram ou não gostaram em a química. E eu vejo vocês na semana que vem com mais um vídeo. Então, beijos e até mais!